Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do OnePlus Ace 3 Conhecido no mercado global como OnePlus 12R Esse aparelho é uma alternativa pra quem quer um novo OnePlus E não tem muita grana pra comprar o OnePlus 12 Obviamente aqui temos um smartphone um pouco mais básico Mas de básico esse aparelho não tem nada Ele vem equipado aí com o processador da Qualcomm O Snapdragon 8, geração 2, conta com 16 GB de memória RAM 512 GB de exonamento interno Tela Fuga D Plus, LTPO, AMOLED de 6.78 polegadas Com 1 bilhão de cores, HDR10 Plus, Dolphysions, 120Hz refresh rate E um brilho máximo de até 4.500 nits Tripla câmera traseira, cena principal aí de 50 megapixels Outra grande angular de 8 megapixels E por fim, uma macro de 2 megapixels E na sua câmera frontal temos aí 16 megapixels E pra finalizar uma bateria de 5.500 mAh com carregamento rápido de 100 watts Olhando as especificações, a única coisa que me incomoda nesse smartphone Essa lente de 2 megapixels macro não faz o menor sentido Mas de resto ele tá muito interessante Ainda mais quando levamos em consideração o preço dele É possível comprar esse menino com falta dos 2 mil reais E tendo isso em vista, olha, é excelente custo-benefício esse OnePlus Ace 3 Ficou interessado? Link pra comprar tá deixando o vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber notificações, sempre que um novo sair E bora conferir o unboxing, primeiras impressões do OnePlus Ace 3 Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões do OnePlus Ace 3 Que nada mais é do que o OnePlus 12 R E em sua versão global ele chegou com esse nome Esse daqui é a versão chinesa, mas é o mesmo smartphone A caixa, obviamente é diferente Temos aqui, ó, um vermelhão bonito Gosto do nome Ace 3 aqui Só que num verniz localizado vermelho Ao estilo aqui da OnePlus, bem legal Aqui do lado temos o OnePlus Ace 3 Do outro lado também, aqui nada Aqui temos sim a versão, né, que é de 16 GB de memória RAM 512 GB de armazenamento interno Sinceramente nem sei se há essa versão no mercado global de smartphones Mas enfim, abrindo aqui, ó, temos Ace aqui na lateral E do outro lado temos OnePlus Isso é bem legal, gosto isso nas caixas da OnePlus Aqui temos a frase aí da OnePlus Aqui dentro encontramos o quê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Uma capinha, obviamente, capinha bonita Aqui num tom de azul bem legal Gostei aqui da capinha que vem no smartphone Com aqui a logozinha da OnePlus Num brilho, né, ficou bem legal E aqui também temos a chavezinha Pra remoção da gaveta e colocar os seus chips de operadora Aqui alguns adesivos da OnePlus E aqui temos o quê? Manual de usuário, termo de garantia, enfim É isso que vem na caixa Aqui também temos o seu smartphone É por isso que você comprou essa gracinha, né E claro, temos ainda na caixa Cabo e carregador Sim, aqui temos um carregador com 100 watts de potência Não vem no nosso padrão de tomada Mas basta você colocar o adaptador que fica tudo tranquilo Isso nessa versão Ace 3, né Eu vou deixar o link das duas versões aí na descrição do vídeo Essa daqui, que é a Ace 3, que é mais barata Por ser a versão chinesa Mas também vou deixar aí do OnePlus 12R Mas eu iria nesse aqui, olha, de boa Sem dúvida alguma E aqui o seu carro para carregamento e transferência de dados No padrão aí tipo C, tipo A É isso que vem na caixa Então vamos agora ao que interessa Ao smartphone Ele está na mão Aí está, galera Parece demais Na verdade é quase um irmão gêmeo do OnePlus 12 Que é o top de linha da OnePlus, né Só que aqui temos um aparelho mais econômico aí Para o nosso bolso, digamos assim Mas ele está muito bonito Bem premium a construção do smartphone Parece que temos vidro na traseira Aqui já dá para ver que temos metal na lateral Então está bem interessante Ainda mais como levamos em consideração o preço Dessa versão Ace 3, tá Temos aqui uma tela levemente curva O que eu particularmente gosto Na frame, como eu já havia falado Temos aí metal Bem bonito Essa cor azul, né Está bem interessante mesmo E agora, claro Vamos para a traseira do OnePlus Ace 3 E aí está, galera Olha que lindo Olha só essa passagem aqui De um lugar mais escuro Menos luz Agora com mais luz Olha isso Está lindo demais E como eu falei É extremamente parecida aí com o OnePlus 12 Obviamente dá para notar Que aqui temos uma construção Ou um acabamento Da traseira do smartphone Mais simples do que temos Na versão mais top do smartphone Mas é natural, né Aqui temos um custo-benefício melhor, né É um aparelho um pouco mais básico Que nos oferece um melhor preço Mas ele está muito bonito Eu gostei demais desse azulado Está sensacional A logo aqui da OnePlus Seu conjunto de câmeras, né O que eu gostei ali No OnePlus 12 Ele é interiço Aqui parece que temos uma divisão Entre o conjunto de câmeras e a frame Mas ele segue o mesmo padrão E claro Essa rodela aqui, né Que comporta aqui Uma, duas, três câmeras E também o seu flash Para mim está muito bonito E não poderia, né Deixar ele dar um tapa na traseira Se eu dei um tapa na traseira Do OnePlus 12 Esse aqui é praticamente a mesma coisa Então sim Tapa na traseira aí Do OnePlus Ace 3 Ou 12R Na lateral direita Temos aqui o seu botão power Seus botões de volume Na parte superior Encontramos o microfone Para redução de ruídos Infravermelho E aqui, acredito que seja Sensores, luminosidade e proximidade Na lateral esquerda Temos apenas A chave seletora Para superfície de áudio Aqui você consegue Selecionar Se você quer o silencioso Vibrar Ou com som ativo E aqui na parte de baixo Encontramos a gavetinha Para colocar o seu chip de operadora Também o seu microfone principal Conector tipo C E alto-falante principal Do smartphone Vamos ligar aqui esse menino Vamos lá Peraí, peraí, peraí Pronto Já iniciou Enquanto ele inicia Aqui em cima Temos o seu speaker Para ligações Sensores Númerosidade e proximidade No furinho da tela Na sua câmera frontal Já aqui embaixo Não temos nada, né? Os botões são virtuais Ou você pode utilizar A navegação por gestos Como eu falei Versão chinesa Desse OnePlus Ele vem aí com a ColorOS Que é a ROM Que normalmente vem nos Opus Olha que loucura Ele já veio aqui configurado Já tem aqui a Play Store Enfim Eu vou fazer todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto galera Smartphone configurado E aí está A tela espetacular Desse smartphone Galera É sério Tá simplesmente Sensacional A qualidade da tela Desse aparelho Incrível Não é à toa Que temos aqui Uma LTPO Amoled Com bilhão de cores HDR10 Plus Dolby Vision E 120 Hz E ainda Um brilho máximo De 4.500 nits E com relação a esse brilho Tá mesmo brutal Galera É impossível Você em um ambiente escuro Colocar a tela Desse smartphone No máximo Porque dói A sua vista É realmente Sensacional Atualmente Ele está aqui Com brilho máximo Mas ele consegue Ainda se adaptar Se ele vê necessidade Sobre uma luz do sol Ele consegue aumentar Ainda mais isso Então é uma loucura E o aproveitamento Tá incrível Né Uma tela muito bonita Digna aí De um top de linha Super premium Levemente curva Pra deixar mais charmoso Aí o aproveitamento Tá incrível E claro O furinho da câmera frontal Não atrapalha em nada E a qualidade É espetacular Porque estamos aí Com uma AMOLED Preto muito sólido Cores bem vibrantes Enfim Gostei demais Da tela do aparelho Com relação às configurações Como vocês podem ver Tá tudo em inglês A versão global Desse smartphone É o OnePlus 12R Então Esse Ace 3 Você só vai encontrar Em inglês e chinês Mas o 12R Tá tudo ali Global De boaça Tá About Device Ele vem aqui Com a ColorOS No 12R Você vai encontrar A OxygenOS Tá A ColorOS É a versão 14 E o Android Aqui Se eu não me engano É o Android 14 Também tá aqui Android 14 Temos aqui 16 GB de RAM Com a possibilidade De colocar até 28 GB Mas ele tá aqui Só com mais 4 Não tem necessidade Mas tenha em mente Que ele consegue chegar Aos 28 GB de RAM E claro É a versão de 512 GB Dos quais Temos aí Ocupado 65 GB Mas eu já baixei Aí Genshin Impact Só ali Vai mais de 32 GB Ele deve chegar Na sua mão Com 495 GB Disponíveis Com tranquilidade Tá Eu já fiz Obviamente As configurações Do leitor de pressão Do leitor de pressão digital E face lock Então vamos testar isso agora Começando com o leitor De pressão digital Que fica na tela Super estiloso Essa animação Do papel de parede Também deixa Tudo muito top Muito maneira Essa animação Essa pedra Saindo aqui da água Tá sensacional Enfim Que é muito prática Você não precisa ficar colocando Volume para baixo Volume para cima Selecionando se você quer Vibrar ou não Basta você mexer na chavezinha Aqui e pronto Então sensacional Essa função dos aparelhos Da OnePlus Tá beleza Vamos agora dar uma olhadinha Nas câmeras desse menino Claro Não estamos aqui Com o OnePlus 12 em mãos Mas as câmeras Eu acho que fazem Um bom trabalho E é isso que eu estou Querendo ver agora Temos um conjunto De câmeras interessante Com 3 lentes Aqui A principal de 50 megapixels Uma normal De 8 E uma que me irrita De 2 megapixels macro Mas enfim Menu de câmera Temos o modo foto Modo vídeo Modo pro Aqui temos o portrait Temos aqui ó Night Macro Slow motion Várias outras opções De fotografia Aqui 0.6 Enfim Vamos tirar aquelas fotos Que a gente sempre tira aqui De início Mas vale lembrar Que no final do vídeo Vai ter um slide Com várias outras fotos Vídeo gravado Com a câmera traseira Com a frontal Para que a gente possa Conferir melhor A qualidade das câmeras Do smartphone Vou passar aqui Para o modo macro Nossa Modo macro De 2 megapixels Ah gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver isso aqui Acho que é isso Já me parece Ser uma porcaria Tá Vou adiantando aqui Que isso aqui Parece uma bosta E agora vamos para a câmera frontal Tirar todo o nível De embelezamento Bora na vilha Bora lá Ok Todas as fotos tiradas Vamos então Analisar a qualidade Pronto Maravilha Consegui entrar no menu Agora sim Primeira foto Foi essa daqui Em 1x Galera A foto Tá esquisita Eu olhando assim Não sei se vocês concordam Mas Parece que ela tentou Iluminar demais O segundo plano Sem necessidade Nenhuma O primeiro plano Tá ruim? Não Não tá ruim Mas parece que O segundo plano Tá mais bem iluminado Do que o primeiro Eu nunca tinha visto isso Tá um equilíbrio muito esquisito Essa fotografia Sinceramente Eu não gostei Sinceramente mesmo Não gostei Nada Nada Da fotografia aqui Feita com o smartphone Muito estranho mesmo Acho que o HDR Tava muito Muito puxado E não ficou Nada legal Por isso que eu falo Dá uma olhadinha No final do vídeo Pra que vocês possam ver E conferir melhor Algumas outras Amostras De fotos Feito com o smartphone Mas assim O primeiro plano O nível de detalhe Tá excelente As cores ficaram Um pouco saturadas Mas o equilíbrio No geral da fotografia Não me agradou Sinceramente Eu acho que o segundo plano Ficou muito claro E até acinzentado E com algum ruído Enfim Achei estranho Essa opção aqui De equilíbrio Esse pós-processamento Da imagem Passando aqui Temos a foto Em grande angular Olha Já me agrada bem mais Tá muito mais equilibrada A foto num todo Apesar dela Tá super clara Não tá perfeita Eu acho que teve Um bom trabalho aqui Pra grande angular Que é pra foto externa Com boa iluminação Ambiente aí Com paisagem Eu acho que vai fazer Um bom trabalho Essa lente Grande angular Passando aqui Temos a foto Em 2x Não Não gostei Muito iluminada Não achei interessante O mesmo problema Tem uma lente principal Tem uma lente principal legal Que não se demonstrou Aqui Muito incrível Mas enfim Essa lente macro Aqui tá podre E por fim Temos aí a sua câmera frontal Aqui sim Tá fazendo um trabalho ok Já esperado aí Para uma lente De 16 megapixels Que temos na câmera frontal Com um bom nível de detalhe Teve um equilíbrio legal Enfim Gostei Agora Aquela foto aqui Que a gente tirou de mesa Né Com a câmera principal Eu fiquei um pouco decepcionado Sinceramente Então dá uma conferida Nas últimas fotos aí Do slide Para que a gente possa ver Se realmente Isso aqui Vai fazer boas fotos Ou não Para já Me decepcionou Um bocadinho Tá beleza Vamos aproveitar agora E ouvir um pouquinho Da qualidade do áudio Desse menino Bora lá Galera A qualidade do áudio Aqui tá muito interessante Principalmente A saída aqui de baixo É extremamente poderosa Muito mais Do que aqui de cima Claro Que não tem O mesmo equilíbrio Obviamente Mas as duas Em conjunto Entregam uma boa Experiência de áudio estéreo No smartphone Gostei pra caramba Tá Com relação A testa Para a galera Que gosta Ele marcou A pontuação De 1 milhão 627 mil 226 pontos Quase Que não saiu Mas enfim É uma pontuação Muito boa Estamos falando Do Snapdragon 8 Geração 2 Que dá muito Bem conta Do recado Galera Tudo que o Geração 3 faz Esse aqui faz Tá Tenha isso em mente É um smartphone Ainda top Pedir linha No quesito Poder de processamento Ele vai rodar Absolutamente Tudo que tiver disponível Na Play Store Com tranquilidade Isso é realmente Muito bom Por isso que esse Snapdragon 8 Geração 2 É capaz de nos entregar Muitos custos benefícios Ainda pela frente E esse OnePlus É uma prova disso Principalmente Essa versão chinesa Tá num preço Realmente sensacional Então Pra testar um pouco Mais de desempenho Vamos abrir aí Genshin Impact Vamos ver Se ele vai dar conta De rodar um dos jogos Mais pesados disponíveis Na Play Store Bora lá Pronto galera Jogo carregado Extremamente rápido Aqui o carregamento Do jogo Realmente gostei Vamos aqui Nas configurações Gráficos Como vocês podem ver Tá tudo no talo A 60 FPS Então Bora rodar aqui Pra ver como é que ele se sai Com o Genshin Impact Vamos dar aquele giro Inicial Olha aí De boa hein De boa Agora deu soluço Agora na hora da gravação do vídeo Que ótimo Tem uma galera aqui Olha Eu acho que é a primeira vez Que eu mato essa galera Tão rápido Impressionante O menino aqui Tá invocado Que que é isso Que que é isso Aqui Que pegou Uma faquinha É isso Realmente Muito bom Aqui E o desempenho desse menino Rodando perfeitamente Zero engasgo E eu não notei Absolutamente nada Deixando nos comentários Se você Tem o olho de Tandera E percebeu alguma coisa Porque eu não percebi Nada na execução aqui Zero problema Na execução de Genshin Impact Já era de se esperar né Como eu falei É um processador aí Que não é o mais atual Mas que sim É um processador Top de linha Que vai rodar Muito bem Tudo que você quiser Gostei demais Galera Então vamos para Um apanhado geral Dessa máquina Começando com o design Que eu achei Muito bonito É muito parecido Com o OnePlus 12 Claro que aqui Bem mais simples Não temos nenhum efeito Na traseira do smartphone Há diferença Isso sem dúvida alguma Eu tive o OnePlus 12 aqui E eu posso dizer Que isso aqui É um OnePlus 12 Extremamente mais simples No que se diz respeito A acabamento A design Enfim É muito estranho Mas mesmo parecendo muito Eles são completamente diferentes Mas ainda assim É muito interessante Uma ótima pegada Um design legal A tela é espetacular Temos também Um audio estéreo Muito bom No smartphone Muita memória Disponível Nessa versão aqui 512 GB Temos o Android Mais atual Também Claro Um ponto negativo É o fato Dessa versão chinesa Só contar com o inglês Mas o preço dela Ela acaba compensando A versão global Se eu não me engano Galera Tá por volta Dos 750 euros E essa versão Você consegue Essa versão A chinesa O Ace 3 Que é esse smartphone Que eu tenho em mãos Por volta dos 400 Então há diferença Brutal de preço E olha Por esse valor Nessa versão chinesa Esse aparelho Tá valendo super a pena Câmeras interessantes Teve ali um problema Pode ser que alguma Configuração Que eu deixei de botar Aqui ou coloquei Enfim Não sei Mas Realmente As câmeras Me deixaram Um pouquinho decepcionado Pelo menos Nessa primeira impressão De mesa Vamos ver aí No final do vídeo No slide Pra ver Fica melhor Ou não Tá Mas A câmera frontal Me agradou pra caramba E o nível de poder De processamento Aqui é absurdo Se você quer um smartphone Um pouco mais em conta Com um ótimo poder De processamento Esse OnePlus 12R Ou OnePlus Ace 3 É uma ótima pedida Tá beleza Galera O unboxing foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixou aí Se não gostou Deixou aí Não é menos gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera E vamos começar aqui Com a gravação Da câmera frontal Do OnePlus Ace 3 Galera Eu peço desculpa Eu tava Indo em Num lugar Pra fazer as gravações Da câmera frontal Tirar as fotos E tudo mais Mas infelizmente Eu tô com um problema Na perna Não tô conseguindo andar Direito Então Esses vídeos agora Vão ter que ser Aqui a gravação Na minha terraça mesmo Não vai ter jeito Tá bom A qualidade de imagem Até que Tá ok Tá interessante Temos resolução aqui Full HD A 30 fps Dá pra ver Que o HDR Não funciona Da melhor forma possível Mas também Tá bem longe De ser o pior Que eu já testei Aqui no canal Eu posso até Ah Testar aqui Um pouquinho mais Né Olha só Tá vendo só Meu rosto fica bem iluminado Lá atrás dá pra ver Alguns detalhes Mas ainda assim Dá uma estourada Por conta aí Da Claridade que tem Na parte traseira Aqui ó Fica mais evidente ainda Tá vendo só Bem estourado aqui Meu rosto beleza Tá na sombra Tá de boa Mas o HDR Não tá funcionando muito bem Mas a qualidade de imagem Num todo Tirando aí A questão do HDR Eu acho que tá fazendo Um bom trabalho E agora vamos para a gravação Da câmera traseira Desse menino Que temos 4K A 60 Aqui sim Temos uma qualidade Muito boa Como vocês podem ver Tá bem estável Tá bem fluido Né Por conta aí Dos 60 fps Eu particularmente Gosto muito Dessa qualidade De gravação de vídeo E sim Aqui realmente Eu não tenho Do que reclamar Podemos dar um zoom Pra gente ver Olha só Máximo de zoom 10x Fica totalmente prejudicado Olha só Até quando temos Um objeto maior Não fica tão legal Não O ideal é você Não dar zoom Tá bom Porque não temos Uma lente periscópica Então não é o ideal Fazer zoom aqui Com o ijo martifone Vamos ver aqui O foco Olha aí O foco se dá Automaticamente É bem rápido A distância focal Também tá muito boa Enfim A qualidade de filmagem Aqui Da gravação Da câmera traseira Eu gostei pra caramba Tchau 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 Tchau